Salve nação rubro-negra, chegamos! Bom, quem chegou também em Fusca é o sedã mais vendido do Brasil, é o Prisma Joy. Prisma Joy, R$ 42.490,00. Pra sedã tá muito bom o preço, né? Ótimo! Ó, vou te falar, opção de automático, marca, 2017, 2018, na Vale Sul você não sai sem negócio, você pode conversar com o Sidney, nosso parceiro, pode falar com ele lá que a Atletas TV está sempre apoiando, você também tem a opção da Atletas TV, vocês podem tirar dúvidas conosco ali na página, a gente sempre tá fazendo esse intermédio entre a Vale Sul e a Atletas TV. Vale Sul e Atletas TV, tudo a ver! Virada é pesada, ozo, ozo, ozo de virada é melhor. Olha, nem deu pra sentir o gol do Chapecoense, quase, né, Dé? Foi muito rápido aí a nossa virada, a nossa reação, né? O Atlético, tanto na quinta-feira como ontem, jogou por música, né? Empolgou os torcedores com toda razão, né? Tem que empolgar mesmo. Tem que empolgar mesmo, acho que há muito tempo a gente não viu uma proposta de jogo no Atlético, né? Tem a posse de bola como a gente tinha em 2016, 2017, com o Alto Ori, com o Eduardo Batista, com o Fabiano Soares, era uma coisa, agora tem a posse de bola e a proposta de jogo do Fernando Diniz é outra, totalmente diferente, né? Que evolução, né? Eu acho, Fusca, até legal a gente usar alguns termos. Hoje eu vi um termo muito legal, não vou saber quem foi, que daí vai um pouco de encontro com o que você falou. O Atlético sempre teve uma proposta de jogo, sempre teve, né? Mas só esse ano a gente tem um padrão de jogo, porque, pô, ano passado a gente tinha com o Fabiano Soares, aquela proposta de jogo de tocar a bola, tocar a bola, que era a mesma do Alto Ori, mas a gente não tinha um padrão. Esse padrão não era executado da forma que deveria ser executado, né? Hoje, acontece o que aconteceu, o padrão é executado, ele é executado. Quando o Ceará, com um a menos, o padrão foi executado. Contra o Tubarão, tomando 5x4, ganhando 5x4, tomando 4 gols num time que tá na série, não sei lá em que divisão, D, o padrão foi executado. Pra ganhar do Newozle Boys, foi também. Pra dar um chocolate na Chapecoense, foi também. Então isso é o que alegra o Atlético, o atleticano, ele precisa estar empolgado sim. Claro, com aquele pezinho no chão, o Atlético precisa de muito ainda. Na minha opinião, precisa ter contratações bacanas também, pra gente alçar voos maiores, né? Mas pode se empolgar sim, a D. É, eu acho que, mesmo sem querer, o Atlético, ele construiu isso, né? Como vocês falaram, os jogadores, principalmente os que estavam aqui antes, a gente já tava acostumado com essa posse de bola. O que mudou com o Diniz é fazer alguma coisa com essa bola que você tem em posse. Com certeza. O Atlético, eu não vi no final, mas no primeiro tempo tinha 80% de posse de bola. Com finalizações. Foi uma das maiores posses de bola, acho que foi a maior posse de bola de todos os jogos da primeira rodada. A gente não viu o jogo do Paraná, mas eu duvido muito que o São Paulo consiga bater essa posse. Então, é legal de ver e fazendo cinco gols. É uma loucura, né? E, realmente, não deu pra sentir. Eu achei que, vocês acharam que foi falha do Santos no gol? Não, achei que foi falha do Pabllo. Eu achei que não tinha ninguém... Acho que foi mais a marcação, é. Mais a marcação, o Santos tentou sair quando já tava em cima do velho tamponista. Eu revi o lance hoje de manhã e eu vi que foi o Pabllo que não acompanhou. É. Ele vem de cabeça. E é isso, cara. Destaques aí pro Pabllo, que vem o terceiro jogo seguido fazendo gol. Pra mim, ele é nesse momento o centroavante titular do Atlético. Até achei que o Diniz deu uma inventada ali, porque se for pra tirar jogador pra poupar, tirasse o Pabllo, então. Porque tirar ele de posição... Não faz sentido, cara. Eu acho meio bobo, tá ligado? Deixa o cara em campo, mas fora de posição. Se for pra deixar o cara em campo, coloca ele na posição dele. Tanto que o gol que ele fez foi um gol do centroavante. Ele tava no lugar do Ribamar. E além dele tá numa fase boa, o Ribamar, com todo respeito. Eu já falei, com todo respeito ao ser humano aí, mas não tem a menor condição, cara. Porque não é a questão da bola não chegar, né? Porque... Chega. Chega e chega muito. Perdeu o gol feito. O gol que ele perdeu ali no cruzamento do Carleto. Do Tchau Carleto, claro. Não dá pra perder e... Um centroavante que não tem drible. Não ganha em cima. Não ganha no corpo. Só corre. Ele corre, mas não ganha na corrida pra continuar jogado. Ele tem a finalização ao lado dele. Não tem também. Não tem também. Então, acho que tem que repensar aí essa titularidade do Ribamar. Não, não tem nenhuma condição. Não quero queimar o cara pra vida dele, mas nesse momento não tem porquê ele jogar. Você tem toda razão. Eu até falei no Twitter, cara, tá na hora de emprestar o menino. Já fizeram um contrato super longo com ele. Nem era pra fazer isso. Contrato de mais um ano e meio, no máximo. Fizeram um baita do contrato até 2021 com ele. Empresta o menino, cara. Agora não tem mais condição. O Ederson tá em melhor fase e é melhor que ele. O Bergson é muito melhor que ele. Em dois jogos a gente já viu que ele é muito melhor. Pablo é muito mais jogador que ele. O Atlético continua buscando o centroavante. Pô, então qual que é a função do Ribamar no elenco? Então isso a gente tem que ver. Então a gente tá citando agora até os jogadores que... O jogador, né, que não agradou. Foi o único que não agradou, né? Exatamente, exatamente. Foi o único que não agradou. Mas a gente tem que falar do cara da rodada. E agora o cara da rodada é o cara que fez barba, cabelo e bigode. Ô, louco. E esse tem. Esse tem pra cortar. E esse tem pra cortar. Tem pra cortar. Fusca, barba, cabelo e bigode. Direto pra Kilt Barbearia. O primeiro que a gente tá fazendo. Toda a rodada vamos fazer agora. Vamos fazer um postezinho com mais calma. Mas nesse a gente quer fazer já no vídeo. Quem foi o cara? Thiago Carleto. Você mesmo, hein, meu fera? A gente tava muito preocupado até. Como que seria o Através que ia iniciando, né? O Thiago Carleto. Até os coxas falavam, né? Não, vocês vão passar raiva que o Thiago Carleto tá bem, tá bem. Quase deu assistência pro gol do Ribamar, né? O Ribamar que perdeu. Deu assistência pro gol do Pablo. Fez o seu gol de falta, né? E leva muito perigo sempre nas boas paradas, né? Eu acho que isso é essencial pra esse time. Nesse começo, porque ele e o Felipe Gedói são os melhores batedores, né? E o Guilherme, né? A gente... Ontem tinha o Thiago Carleto, né? Então, a gente usou muito bem ele, né? Duas cobranças de faltas perigosas e mais a falta que entrou aí. Thiago Carleto. Cute, barbearia aí. É o cara da rodada. Pode ir que... Não, e ganhou, e ganhou. Tá liberado lá pra ele. Tá liberado. Tá liberado a barbinha ali. Pode fazer lá. E outra coisa. Para os próximos caras da rodada, não é só o jogador que ganha, é você que também ganha. A gente vai escolher o melhor comentário no poste pós-jogo. Ah, legal. Vamos escolher, daí você vai ganhar, vai ter que ser homem no caso, porque só se você for mulher barbada, não é que daí você vai ter a barba feita lá na cute barbearia. Beleza? Tamo junto. Tivemos o cara da rodada, mas a gente tem que falar do pastelão também. Não é o da rodada, mas é o do momento. Eu queria muito dar esse pastelão pro Ribamarca, mas assim... Não dá, não dá. Mas não dá, cara. Não dá, cara. Não dá, cara. Teve alguém que se destacou mais. O pastelão da rodada vai pra Ronald McDonald. Não, vai pra camisa da Umbro Nation. Celerata de amor. Meu Deus, cara. Pal. Tic Tac de frutas cítricas. Sonhos. Sique isso, cara. Coisa horrorosa. Horrorosa. O Atlético aprovou esse uniforme, hein. Deixe claro isso. O Atlético aprovou esse uniforme. É, deixa eu falar rapidamente aqui. Pra quem não entende muito bem como é que funciona, o clube participa do tempo inteiro. Claro, cara. Só por alguns exemplos de coisas que não aconteceram. Por exemplo, até falei no Twitter. Em 2012, quando o Petralha assumiu, ele mudou todas as coisas que estavam aprovadas pela gestão anterior. Em 2016, a gente teve o exemplo da camisa de treino azul. É, verdade. Eu não sei o que aconteceu. Aconteceu provavelmente alguma coisa muito semelhante. Porque o Petralha chegou no treino e tava todo mundo de azul. Ele mandou pegar as camisetas e devolver pra ombro. E em 2012, também, o Atlético teve uma camiseta preta que não foi aprovada pelo Petralha. Ou por quem vai aprovar. Tava todas feitas já. E o Atlético deu essas camisas pra sócio em algumas promoções. Eu até gravei, esses dias, um programa com essas camisetas. Então, o clube tem, sim, autonomia e poder de decisão nessas camisetas. Então, essa questão de falar que não viu e que só viu na hora. Isso aí, primeiro, que eu acho muito pouco provável. E, segundo, que seria um de um amadorismo absurdo. Coisa de time de bairro. É, exatamente. Coisa de time de bairro. Você vai na Oceano lá e não ficou bom. É, e pra quem acompanha a gente nas redes, né? Eu fui no CT no sábado de manhã. Fui sorteado lá na visita, que é muito legal. Quem foi contemplado, vá, que vale a pena. E eu perguntei pessoalmente pro Salen, Salenquim do Atlético, que aprovou essa camiseta. Ele não soube responder. Não me respondeu ali que não é questão da aprovação, que é questão de gosto, que é 20 anos de parceria, aquela resenha de sempre. E, de tarde, saiu a nota oficial falando que o Atlético não vai comercializar. É bom que fique claro também. Desculpe se eu tô me alongando. O Atlético falou só que não vai usar e que não vai comercializar. Mas se você quiser comprar, tem pra vender no Netshoes, tem pra vender no 7 da 1, tem pra vender no Fute Fanatics. Se você comprar, manda uma foto, que eu quero te xingar. Aí você vai continuar vendendo, só acredito que eles não vão fazer mais camisetas, porque o clube realmente não vestiu essa camiseta. Exatamente. E porque ninguém gostou, né? A rejeição foi, assim, espetacular, né? A rejeição foi muito grande mesmo. Há muito tempo eu não vi um tema ser tão unanimidade diante da torcida, assim, né? A camisa ficou muito feia mesmo. Olha, horroroso. Não sei o que aconteceu com vocês. Uniram a torcida. Não sei o que aconteceu. Tô pastelando a rodada pra galera da ombro. Foim, foim, foim. Vamos entrar, então, no assunto que importa. Copa do Brasil, Atlético e São Paulo, não tem gol fora. Já, desde já, não perguntem isso, pelo amor de Deus. Não tem gol fora. 1x0 pra eles, vai pra pênalti. 2x1, vai pra pênalti. Mas a gente vai levar esse jogo. É, 6x5, vai pra pênalti. Vai pra pênalti também. 19x18, vai pra pênalti. Mas vamos ser otimistas. Cara, o Atlético tem que se classificar no tempo normal. O Atlético merece, estamos fazendo um bom futebol. E o Atlético tem que ir pra lá pra jogar. O que você acha, Rusca? Exatamente, Verlano. Já foram poupados alguns atletas aí nessa primeira rodada da Série A. Justamente visando esse confronto. O Thiago Heleno, o Paulo André, o Lúcio, o Guilherme. Que são jogadores que têm problemas físicos um pouco mais acentuados que o resto do elenco. Até pontuar que nesse padrão de jogo que a gente vinha falando, quem entrou foi muito bem o Bruno Guimarães na zaga. Apesar de não atuar como zagueiro. No mapa de calor lá, que eu passei no Twitter, é muito mais no meio ali, na segunda parte do campo. Mas foi muito bem, né? Os jogadores têm entrado e têm correspondido. Exatamente. Porque se o jogo fosse um pouquinho mais defensivo, acho que ele atuaria lá. Exatamente, exatamente. E contra o São Paulo, acho que essa é a tendência, deixar voltar os zagueiros. Porque o São Paulo vai precisar atacar, né? O São Paulo tem que correr atrás do resultado. E o Atlético tem que jogar com inteligência, né? Com a posse de bola, com o contra-ataque rápido, né? Tocar a bola muito rápido do meio pra frente, né? Pra criar as chances necessárias pra gente fazer um gol. E aí, com certeza, a gente fizer um gol. Antes. Vamos fechar a casinha e vamos passar. Somos favoritos nesse confronto. Mantenho ainda essa posição desde a primeira partida. Não pode ir pra empatar. Tem que ir pra ganhar. E eu tenho certeza que vai ser um jogo daqueles de passar o Wi-Fi no Bozó. Mas eu acho que a gente tem grandes condições aí de continuar nessas competições aí que a gente tá jogando. E vamos pra cima deles, né, bicho? Já ganhamos lá nos últimos anos aí. Vamos pra cima que acho que esses dois campeonatos aí vão fazer a gente feliz aí até o fim do ano, se Deus quiser. Deixando a gente sonhar, Fernando. Olha, eu já estou sonhando. Claro, com o meu pezinho no chão ali, só que a cabeça é longe, né? Brincadeiras à parte, a gente entende, né? Como é que é. São competições de tiro curto, entre atos. Não é mais, né? Não é mais, né? Não é mais. Só que são competições de mata-mata. O mata-mata é uma coisa, assim, que muda tudo no futebol, né? Então o Atlético tem chance, sim, né? Inclusive, um sorteio favorável, ele pega um time lá, campeão da Copa Verde. Nada contra, mas... Do Verdense. Pega uma Loverdense. Melhor que pegar um dos dois campeonatos. Melhor que pegar um Palmeiras. Copa Nordeste, né? Pois é. É, então o Atlético vai lá e pode sempre... É a quarta fase, logo depois já vem as oitavas, para todo mundo entender. Então, o Atlético tem que sonhar e tem que permitir o torcedor sonhar, porque está jogando bem, é isso que importa agora. Espero muito em breve estar aqui comentando. Atlético passando de fase, passando de fase na Sul-Americana também, que foi um jogaço contra o Nils. E a gente não teve a oportunidade aqui de falar sobre, mas foi um jogaço. O primeiro tempo foi desse cinema. Vamos mandar um abraço. Manda um abraço para a piazada que foi comigo. Comigo não, né? Foi com o pessoal da turnê lá do Atlético. Foi você que levou o ônibus. Turn the show. A Bé, vai a Bé. No final de semana eu dirijo o ônibus. E falou comigo lá que assiste o programa, o pessoal que viu a gente também, me viu também nos jogos lá. E um abraço muito especial para o pessoal da Endeleza, que fizeram a rifa lá, fizeram a brincadeira lá na bachada. Muito legal, parabéns pelo trabalho. Vocês que seguem a gente, vocês já sabem do que a gente está falando. E quem puder comprar a rifa, a rifa está à venda ainda online em endeleza.org.br. Marra Furacão. Concorre a três camisas oficiais e garante 27 refeições para a piazada lá da África. Com uma rifa, um mês de futebol. Vendeu legal esse domingo. Parabéns aí pela beleza. Bom, meus abraços aí no final de semana são aí para todo mundo que eu ouvi aí nas festas aí que eu fui, né? Muito legal esse carinho aí do pessoal. Todo mundo muito confiante, né? Agora vai. Agora vai. Todo mundo muito confiante com o Furacão esse ano. E também um abraço para todo mundo do Royal Club Poker que participaram do nosso torneio de poker e encerrou esse nosso campeão, né? Professor Luiz. Premiação total de 10 mil reais. Também agradecer a toda a organização lá no torneio. Estava impecável e final do ano aí vamos tentar fazer mais aí um torneio para juntar todos os atleticanos e distribuir essa premiação aí. Foi muito legal. 10 mil reais aí para todo o povo aí que jogou. Então, valeu galera. Meu abraço vai para todo mundo que se inscreveu no Cartola. Foi um sucesso, hein? Sucesso. Sucesso absoluto. E eu já quero deixar de antemão aqui o campeonato de FIFA da TNSTV já está sendo organizado. Primeira reunião é hoje. Enquanto você está vendo esse programa, a gente está fazendo essa reunião hoje já para a gente tentar viabilizar isso aí para vocês. Vai ser muito bacana. Vocês nem sabiam disso. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Vai ser muito legal. Espero que vocês participem também. Mandem mensagem se vocês querem participar. É importante até para a gente fazer essa prospecção depois. Beleza? Um abraço para todo mundo. Se Deus quiser, amanhã tem Atlético. Amanhã a gente passa e é nóis. É isso então, galera. Lembrando sempre para você compartilhar o nosso programa, dar like no nosso Facebook e principalmente se inscrever no nosso canal do YouTube. Apoie quem nos apoia os patrocinadores atuais. E você que quer apoiar a TNSTV, entre conosco pelo e-mail e pelo telefone aqui embaixo.